Salve molecada, tudo na paz. Hoje o vídeo vai ser sobre os melhores dribles e lances de futsal. Já deixa aquele like e se inscreve no canal pra fortalecer e bora lá pra zoeira. Se liga na jogadinha que esse cara fez que doideira, se é o que tô marcando ele. Já logo dou uma voadora no peito pra parar com essas gracinha kkk. Zoeira, o cara joga bem pra caramba. Olha o gol que ele fez, humilhou o time adversário. Agora se liga nessas canetinhas, uma mais da hora que a outra. Se fosse eu que tomasse uma dessas saias no meio do jogo e ia embora de vergonha. Comenta aí como chama na sua cidade quando alguém passa a bola debaixo da perna do outro. Na minha é a canetinha ou rolinha de vocês. Olha o que esse cara fez no meio do jogo. Ele deu a canetinha no adversário e jogou a bola pra lateral só pra ser bem FTP. Pouco zueiro ele. Imagina a raiva que o outro cara não deve ter ficado. Mas foi engraçado pra caramba. Se liga nessa caneta que o Falcão deu no cara da Zambia. Parece aqueles dribles que você dá no seu priminho de 10 anos. Que vem seco pra tirar a bola. E depois ele acha que você joga bem pra caramba ainda kkkk. Olha essas outras jogadas contra os caras da Zambia. Parece que eles vêm com a perna aberta de propósito só pra tomar uma canetinha. Por que não é possível? A perna dos caras fica arreganhada meu. Eles sabem que se abrir vão tomar e continuam deixando tudo aberto. Acho que é pra tomar mesmo. E quando chegar no país deles contar que levaram pelo menos uma canetinha dos caras do Brasil. Esse tomou a canetinha e já caiu o chanjá. Pra não passar tanta vergonha é só falar que foi tentar roubar a bola e escorregou o kkkk. Agora se liga no que o Falcão fez. O cara é um gênio do futsal. Ele cavou a falta porque tinha uma jogada ensaiada pra fazer. Mas todo mundo achou que ele ia tocar ou chutar forte. Mas se liga no que ele aprontou. O cara fez o gol dando uma chave ou em geral. Punta gol bonito. O cara joga muito. Fala sério. E combinou alguma coisa com o Manuel Tobias ali no pé do ouvido hein. Vem bomba aí lá no banheiro. Fique esperto. Manuel Tobias. De letra o passo. Falcão. E que que é isso o Falcão? Rapaziada pra finalizar vou deixar vocês com os melhores gols e jogadas do Falcão. Quem gostou do vídeo se inscreve no canal e deixa aquele like maroto. E deixa aí nos comentários o que vocês querem para o próximo vídeo.